Se tem uma afirmação completamente unânime entre os principais gurus de carreira no mundo, é a importância central de ter um grande autoconhecimento para ter sucesso na carreira. Mas como ter certeza do quanto de autoconhecimento você possui? Nesse vídeo, nós compilamos para você os 10 principais sinais de que você não tem autoconhecimento profissional e quais os riscos disso para a sua carreira. O primeiro sinal é uma dificuldade em reconhecer seus pontos fortes e fracos. Consequentemente, uma dificuldade em entender aonde você vai melhor ou pior, o que atrasa muito o desenvolvimento de uma carreira, porque muitas vezes você vai acabar escolhendo por ir para posições onde você não tem a menor chance de ter bons resultados. O segundo indício é uma dificuldade em tomar decisões importantes Por quê? Porque isso vai implicar, a falta de autoconhecimento implica em uma certa incerteza estrutural na hora de pensar sobre algo. O terceiro sinal é uma dificuldade em lidar com a mudança e com a incerteza. Da mesma forma que na resposta anterior, uma pessoa com baixo autoconhecimento, ela vai ficar ainda mais insegura diante de um cenário incerto. O quarto sinal é uma dificuldade em liderar equipes e motivar colaboradores. A falta de autoconhecimento geralmente implica numa dificuldade em entender o que o outro está sentindo, está entendendo em relação a determinada situação. Portanto, é muito comum pessoas que têm baixo autoconhecimento terem dificuldade em liderar equipes. O quinto sinal é uma dificuldade em definir objetivos profissionais claros. Aqui, mais uma vez, a falta de autoconhecimento implica em uma certa incerteza em relação ao que a pessoa de fato quer fazer da vida. O sexto principal sinal é uma dificuldade em estabelecer metas claras e alcançáveis em linha com o ponto anterior. Isso implica na pessoa não conseguir entender o quanto de esforço precisa ser colocado e o quanto de resultado esse esforço gera, porque ela tem uma dificuldade em se auto perceber. Consequentemente, ela não faz esse trabalho de metrificar, de entender esforço e resultado nas atividades dela e de acordo com o perfil dela. O sétimo sinal de uma falta de um baixo autoconhecimento é uma tendência a evitar feedbacks negativos e uma resistência maior à mudança. Isso porque pessoas com baixo autoconhecimento vão se questionar muito diante de um feedback negativo, porque ela vai lá para o começo do feedback tentando validar ou invalidar aquele feedback, porque ela não tem uma noção clara se de fato a pessoa está correta ou não. Então, ela sofre muito com o processo de feedback porque ele é um fato novo ou ele é um fato ainda nebuloso de se aplique, caso ele se aplique ou não. O oitavo sinal é uma dificuldade em lidar com o estresse. Isso porque o baixo autoconhecimento implica numa falta de mapeamento dos focos de estresse mais agudos e, consequentemente, uma dificuldade em evitar situações que aumentam o seu estresse. O nono sinal é uma dificuldade em gerenciar suas emoções. Isso porque, da mesma forma que nos sinais anteriores, o baixo autoconhecimento implica na pessoa oscilar mais, ela questionar mais as coisas, ela ficar mais insegura, o que implica em uma oscilação emocional. E o décimo e último sinal é uma tendência a se comparar constantemente com os outros. Uma vez que o autoconhecimento é baixo, a pessoa não tem confiança nela mesma, não tem certeza onde ela é boa, onde ela não é boa, onde o outro, muitas vezes, é bom ou não é bom e fica constantemente se comparando e sofrendo com esse processo de comparação. Em resumo, os riscos da falta de autoconhecimento para a carreira são gigantescos. Eles vão desde fazer escolhas erradas na hora de se movimentar, não entender em qual tipo de função pode ir bem ou não ir bem, não conseguir decidir sobre pressão, somatizar muito estresse, ter dificuldade em criar uma autoestima profissional, uma confiança profissional e, consequentemente, a falta de autoconhecimento acaba sendo muito, muito, muito grave. Costuma, na maior parte dos casos, inclusive, limitar muito o crescimento profissional, criando insatisfação e até favorecendo a depressão. Bom, se você estiver querendo se conhecer profissionalmente ainda melhor, não deixa de conhecer os seus careers. Nós temos um programa de aceleração de carreira no qual um dos módulos pode ser comprado separadamente exatamente sobre autoconhecimento, que é um assessment, uma avaliação 360 exclusiva para profissionais que querem se conhecer melhor o seu perfil e potencial e é baseado em vários testes proprietários da The Forseus Company, dos seus careers, que vão ajudar a pessoa a fazer esse mapeamento científico em relação a potencial e perfil. Para saber mais, é só acessar o site dos seus careers na descrição do vídeo e conhecer o programa de assessment completo. Conheça melhor seu perfil e potencial.